lá de Belém, depois do empate sem gols com o Paysandu, vamos ver como é que foi essa estreia do Santa Cruz na Série C 2020. PH mandou uma bomba, tava lá o Michael Clayton pra defender o goleiro do Santa Cruz, chute forte de longe, Michael Clayton conseguiu defender, triangulação do Papão agora, o Matheus Anderson recebeu essa bola, bateu colocado lá, batava de novo o Michael Clayton pra fazer mais uma defesa, o goleiro do Santa Cruz, jogo que aconteceu na Curuzu, sem a presença do torcedor, naturalmente, como vem sendo na volta do futebol, Matheus Anderson batendo mais uma, mais uma vez, tava lá o goleiro do Santa Cruz pra defender. Já no segundo tempo, a melhor chance do Santa no jogo é essa falta aí do Augusto Potiguar, que ele cobrou e a bola foi na trave ali do Paysandu, a melhor chance do Tricolor no jogo. Cruzamento na área e o Pipico, o artilheiro do Santa finalizou mal, terminou assim então, zero Paysandu, zero Santa Cruz, estreia do Tricolor na Série C do campeonato.